Madeira na decoração de interiores é sinônimo de aconchego. Nada como tê-la num móvel versátil que abre diversas possibilidades de utilização e decoração. O banco George Nelson é um charme por si só e ele pode cumprir sua função de assento, mas também serve perfeitamente como uma mesa baixa de café ou de centro. E ainda como um suporte para organizar os objetos. Criado em 1946 e produzido em madeira de eucalipto proveniente do reflorestamento, com os pés tingidos de preto, o banco está disponível em três tamanhos no nosso site. Acesse essenciamóveis.com.br e veja qual combina mais com o seu ambiente. Tchau, tchau! Essência Móveis, apaixonados por design.